Passa de 211 mil o número de pessoas curadas do coronavírus aqui no Brasil. Vamos falar sobre esse assunto com o Maurício de Almeida, direto do Rio de Janeiro. Maurício, bom dia. Olá, Renata. Bom dia. Essa é uma boa notícia, né? São 211 mil e 80 pessoas curadas da Covid-19 aqui no Brasil. Isso representa cerca de 40% do total de casos confirmados, que são pouco mais de 526 mil. Mas, infelizmente, quase 30 mil pessoas morreram por causa do coronavírus. E o Brasil vai receber um reforço de novos respiradores. O presidente da República, Jair Bolsonaro, publicou em sua conta no Twitter que conversou com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na tarde da segunda-feira e agradeceu o envio de mil respiradores à América do Sul, sendo que 50 serão cedidos ao Paraguai e os demais ficarão aqui no Brasil. A previsão é de que os primeiros 500 equipamentos cheguem ao país no sábado. O Itamaraty também anunciou no fim de semana que os Estados Unidos vão enviar 2 milhões de doses de hidroxicloroquina ao Brasil para ajudar no tratamento de pacientes com o coronavírus no SUS. Renata. Obrigada pelas informações, Maurício.